Quero me dirigir a você, cidadão do Estado do Rio de Janeiro. Desde que passava, muito jovem ainda, que passava em frente ao histórico Palácio Tiradentes, olhava para o Palácio e tinha a vontade comigo de um dia representar uma parcela significativa da população do Rio de Janeiro no Parlamento Fluminense. Deus foi muito generoso comigo, assim como a confiança dos eleitores que me permitiram estar aqui na Assembleia Legislativa como deputado estadual. Foi um mandato que agora quase está chegando ao fim, de muita luta, eu defendendo aquelas pautas, as bandeiras ideológicas que me trouxeram ao mandato, além do aspecto técnico. Então, eu me orgulho muito de ser um deputado produtivo, que compõe comissões importantes, preside comissões importantes e de muita presença aqui na Assembleia Legislativa. Então, eu quero me dirigir a você que confiou em mim, a você que acompanha o trabalho não só do meu mandato, mas da Assembleia Legislativa, para lhe desejar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e agradecer, renovando as expectativas de continuar aqui, fruto de uma reeleição, nos próximos quatro anos, trabalhando em prol da redificação do Rio de Janeiro e tentando contribuir para fazer o Rio de Janeiro, colocar o Rio de Janeiro no lugar que merece e fazer do Rio de Janeiro um grande Estado. Muito obrigado a todos pela confiança, um grande Natal e um próspero Ano Novo. O Rio de Janeiro